Programa Sábado Shopping Show com Péu Marque Programa Sábado Shopping Show com Péu Marque Programa Sábado Shopping Show com Péu Marque Então espero que vocês gostem do programa de hoje Porque promete muito, muita alegria E é isso que eu sei fazer e é isso que eu gosto Quero também nesse momento convidar a todos Para participar e deixar o seu comentário É importante que você, nesse momento, participe Mandando o seu like para o nosso programa Seguir o nosso Instagram E compartilhar toda a nossa programação Obrigado aí, o nosso querido Ivan Edson Alano Nascimento Pelé Da Silva Coito Pelato, né? É o nosso, Pelé me ajuda muito esse garoto aí Então é o seguinte, o programa hoje é especial É um programa diferente Não é isso aí, ô Negão? O Negão veio, veio mesmo, ô Negão? Isso, o Negão disse que quando ele vem para cá Diz que tem um cara, há quantas vidas Quando você vem, o cara fica de olho lá É, ô Negão? Ele fica em três quadras, vamos descobrir isso aí, gente Bom, é devido ao que estamos enfrentando Na verdade, é referente ao coronavírus O Covid-19 Estamos, excepcionalmente, fazendo a nossa live Aqui na garagem do Pelé, como eu falei agora antes E o nosso pequeno estúdio dentro aqui da nossa residência Aqui na garagem do Pelé E nesse momento eu peço para toda a união, né? Muita união a todos, que é o momento de reflexão Vamos falar diretamente sobre o coronavírus Vamos falar aqui Vamos ter muito assunto durante o programa Enquanto a gente toca com o convidado Vamos estar puxando nos próximos blocos Que aqui nós vamos estar com você É isso aqui, continua aqui O que mais? Depois, então, né gente? Eu quero o quadro do programa de hoje Nós temos as manchetes do Jornal Tribuna Independente Aqui eu aproveito e mando um grande abraço A todos os redatores E a minha querida Marilene aí no jornal A nossa grande Marilene, obrigado pelo carinho Na próxima semana é onde Dependendo, né? Das condições Da questão Como é que vai ficar esse clima, né? Do coronavírus Então a gente vai mandar matéria E talvez fazendo o programa já Quem sabe em outro local Mas isso é uma outra história Mas no momento vamos ter as manchetes Nos dias de hoje já já Nós vamos publicar para vocês É o momento É o momento de utilidade pública Vamos falar também do coronavírus Claro que é um assunto Que nós não podemos deixar para trás Reportagens da Prefeitura de Maceió Teremos também mensagem do dia E também comentários da galera É do Facebook Aí eu peço então para todos vocês Que me acompanham a longa distância De toda a parte do Brasil Se for de dia, de tarde ou de noite Então aproveita neste momento Dá uma força aqui para o Peuzão Me manda aí o seu likezinho Fala com os grupos, né Peter? Os grupos e conectando aí na nossa Durante o programa Para saber como é que está o bairro também Sua cidade onde você mora Que vai ser um prazer, tá bom? E o musical hoje Vamos trazer um cara assim Muito maneiro Uma pessoa Um rapaz Um rapaz não Um artista Que vai fazer voz e violão Antes de falar do nome dele Eu quero agradecer Desde já o Paulo, né? Foi o Paulo Como é o nome? O Paulo Vieira Hein? O Fábio O Fábio Oliveira Cantou, né? Fábio está assistindo o programa Ele era quem estava para vir ao programa Aceitou o meu convite Mas o Paulo está um pouquinho Tem a esposa que está um pouquinho dodói Então ele Mas com aquela gentileza Paulo, muito obrigado Com toda a gentileza Ele disse Não, Péu Não vou deixar você aí na mão Vou mandar o vinho Não é? Já vou logo Não sei o nome do rapaz O vinho é quem vai E é um cara maravilhoso Que já já vai cantar Tudo que tem de Né? O que tem Aquele cardápio musical Que ele vai fazer pra gente Fora do Fábio Eu quero agradecer a Nanda Também que se propôs A vir ao programa Porque mora Em União dos Palmares Já com certa dificuldade O nosso Diazir O Diazir também Ele não Está também Está com uns probleminhas A maioria dos artistas Estão todos recolhidos E faz muito bem Bom, gente Depois de tudo isso Eu quero agradecer O apoio Da Água Mineral Refresque Quero agradecer A Cafeteria Estácio Né? Estação Maceió Quero também agradecer Ao Jorge Macfone O Só Reparos A Val Construção Prefeitura de Maceió Juntos Construímos Novo Tempo E tem mais alguma coisa? Não Tem mais? Tem o Mil Sabores Né? Restaurante Apesar de não estar funcionando Todos os que eu estou falando Gente Não estão funcionando Não Viu? Estão fechados É absolutamente Seguindo a lei A gente está falando aqui O agradecimento O apoio cultural Desse pessoal Quando voltar Claro E Perdão E Zilma A minha querida Zilma Lanches Quero mandar um abraço Para ela E essa outra aqui Que é A Serraria Novo Horizonte E finalmente O quiosque do Macarrão Bom Quem mais A mensagem do dia Vamos lá Ler a mensagem do dia Com essa mesmo Continua Nessa Ou vai cortar Para outra Pode ser Com essa Olha gente Que mensagem Bonita Cada dia É uma nova oportunidade Para celebrarmos E unifruirmos E usufruirmos De tudo O que a vida nos dá Vou repetir Cada dia É uma nova oportunidade Para celebrarmos E usufruirmos De tudo E que De tudo E que a vida nos dá O autor desconhecido Uma mensagem bacana Tá bom É bom para refletir Nesse momento E eu acho que Que mais O comercial Nós vamos já Para o bloco comercial Então gente Nós vamos ao bloco De comercial E aí vem logo Em seguida O vinho MPB Para fazer aqui A alegria E a festa De toda a gente Tá bom Pode entrar aqui Os nossos reclames Estamos apresentando Programa Sábado Shopping Show Com Bel Marques Nova Maceió Nova Maceió É transformar Para melhor Olha a mudança aí São obras Em diversos bairros Deixando a cidade De cara nova Tem obra No Aeroclube Que vai ganhar Sistema de esgoto Drenagem E asfalto Novinho Em várias ruas Para melhorar A vida De quem mora lá No Aeroclube E em toda a cidade A Nova Maceió Chegou para ficar Repara que chegou Para as ruas melhorar É a Nova Maceió Que chegou para ficar Prefeitura de Maceió Só reparos Mangueiras hidráulicas A Só Reparos Tem como objetivo Satisfazer os seus clientes Com o seu atendimento Rápido e eficaz Trabalhamos com produtos De alta qualidade Com os principais serviços De mangueiras hidráulicas Bombas hidráulicas Bombas hidrolavadoras Compressores de ar Caixa de direção Cilindro hidráulico Comando hidráulico Caixa de câmbio Cardans Produtos para lava jato Produtos para posto combustível Aceitamos todos os cartões Só reparos Fica na rua Santa Lucia Número 51 Prédio Tabuleiro dos Martins Com o telefone 3372-3499 WhatsApp 98117-7388 Só reparos Jorge Smartphone Assistência técnica especializada Peças originais Técnicos especializados Laboratório completo Para análise e conserto De smartphones Todos os serviços Com garantia Jorge Smartphone 3024-0338 WhatsApp 988-04-8444 Direção acessórios Tudo em acessórios Para celulares Antenas Caixas musicais Películas Fone de ouvido Carregadores E muito mais Direção acessórios Box 24 Primeiro Piso Organização Naldo E Meire Val Construções Material elétrico e hidráulico Ferramentas em geral Fechaduras de várias marcas e modelos Material de pintura em geral Cal, cimento e muito mais Aceitamos cartões Disca entrega 3353-5055 Na Avenida E Quadra E3 Número 382 Graciliano Ramos Voltamos a apresentar Programa Sábado Shopping Show Com o Péu Marques Então de volta Direto aqui da garagem Neste sábado Dia 4 Fazendo aqui a nossa live Tá bom? Pra você que acompanha O nosso programa Vou me soltar um pouquinho Que eu tô muito preso Né gente? Essa não é a cara do Péu O Péu do primeiro bloco Não O Péu é esse Péu Que pula É o Péu que dança É o Péu que brinca Porque não tem ninguém doente Não é verdade? Falar em doente Não vamos falar aqui Do novo quadro do programa Vai Pintar É isso? Pode falar já É o recado Aos nossos artistas Músicos E escritores É sobre isso aqui? Olha Seja bem-vindo Eu tô aqui com algumas capas A nossa secretária Não vem hoje Porque evidentemente Devido a Essa questão Esse momento crítico Né? Então a gente achou Melhor ela ficar lá em casa Esperar as coisas Voltarem ao normal Pra depois A Micaela voltar Quem aproveita Manda um grande beijo Pra ela Pra família toda Pra mãe dela A Mics Que tá nos assistindo aí Em pão Olho Olho d'água das flores Um grande abraço A todos vocês A gente vai aqui O meu pesar Eu Oi Jota Gomes O que tá nos assistindo aí Então nós estamos aqui Com esse cantinho O que tá nos assistindo aí Porque nós fizemos O que tá nos assistindo aí Uma garagem Como profissional Meu amigo Vamos ouvir Vamos começar com o que tá nos assistindo aí Com que canção Com que música Vamos começar O sol O sol Do estilo Timaya 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 Hoje o Seu Jorge Viu a sumir Né? Mais ou menos assim Então vamos Vamos fazer Vamos nessa Vamos nessa Vamos ouvir Vai no cabelereiro No esteticista Malho o dia inteiro Tá de artista Saca dinheiro Vai ter motorista Com seu carro esporte É zoando Quanto se é mama Na casa de praia Só gastando grana Não maior gandai Sai pra balada Com seu batistado Com sua trinta De madrugada Buguesinha 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 Só filé Buguesinha 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 Tem que quede Buguesinha 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 Num croissant Buguesinha 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 Acorde έ Acorde Vai de cabeleireiro, esteticista Vai o dia inteiro, tá de artista Saca dinheiro, vai ter motorista Com sua caras, porta, zoa na porta Final de semana, na casa de praia Só gastando grana, na maior gandaia Sai pra balada, só pode estar com a bolsa Com sua filha, veja uma alugada Sobe filé, bugazinha, bugazinha, bugazinha Tem que quer, bugazinha, bugazinha, bugazinha Do croissant, bugazinha, bugazinha Quero me tirar onda aqui, veja O cara vem tirar onda, você convida comigo né O cara vem tirar um, vem peitar mesmo aqui Não segura a viola, não, que é isso amigo É, que é um especial Enquanto durar essa febre, essa praga Vamos estar aqui só trazendo, convidando É sempre um artista, voz violão Pra vir aqui na garagem Fazer aqui um espetáculo né Porque você é um espetáculo cara Você, eu que não conhecia a tua A tua batida né Tua batida, tua batida é invocada É invocada E você canta a música da atualidade Porque esse cara aí também, ele é fera E depois do Tim, ele veio, deu sequência né E não parou mais E o que é que eu digo mais E como é que é esse negócio aqui Fala pra O violão vazado, né O violão vazado, que ele A intenção dele é evitar aquele A, como se chama, aquela microfonia né Aquele zoom que dá Exatamente, então ele faz só Libera, não libera o zoom Não, ele faz só o que tem que fazer O grávio, o médio Exatamente o que você está precisando De um instrumento pra Exatamente aquele som que você quer Já se constrói Já se fabrica Esse tipo de É violão, guitarra, guitarra, violão Vazado Já se fabrica aqui no nosso estádio Aqui em Alagoas não? Bem, nós temos Algumas pessoas que Que fazem violão assim Mas eu nunca, realmente Eu nunca, não tinha Muito bem Mas rapaz, cara Você Boa buguezinha E agora Meu amigo Oi, oi Não foi a bateria que eu estou O que aqui? Bom, então Vinho Porra O que é que vamos agora? Chega mais Vamos lá Eu quis dizer Você não quis escutar Agora não peça Não me faça promessas Eu não quero de novo Ainda somos iguais Então não me chame Não olhe pra trás Você diz Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi ter De estar ao teu lado Bastaria Ah, meu Deus É tudo o que eu queria Eu dizia Eu dizia Seu nome Não me abrandome Mesmo querendo Eu não vou me enganar Eu conheço seus passos Eu vejo seus erros Não há nada de novo Ainda somos iguais Então não me chame Não olhe pra trás Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi ter De estar ao teu lado Bastaria Ah, meu Deus Era tudo o que eu queria Eu dizia Seu nome Não me abandone Jamais Não me abandone Jamais Oh, yeah O cara é fera, meu irmão O cara toca um violão vazado Que de brincadeira Agora sim Você pode ficar as pampas aí Pode sentar Tá? Porque não vamos desgrudar do programa não O programa Aqui na nossa garagem Vai até 17 17 e poucos É isso? Ô, gente Eu pediria pra você Que está acompanhando Aqui o nosso programa Direto aqui na garagem É? Nos limites Estamos falando aqui nos limites Você sabe que a semana Algumas semanas atrás Já saímos de um shopping Depois viemos para Para a rodoviária Né? Aí a Do Feitosa O terminal rodoviário Temos Demos essa pequena parada Que lá também está parado E tem que parar mesmo, né? Quer dizer Tem que parar mesmo No bom sentido Porque se você me pedir uma opinião Pé, ó E aí? Não, aí eu estou no meio Eu vou ficar na coluna do meio Vou ficar em cima do muro Porque Né? Vou ficar assim Uma perna lá Outra cá Porque Se eu falar Que é pra trabalhar O cara vai me bater Se eu falar É por causa disso Ficar em casa O cara vai me bater Então eu fico em cima do muro Tá beleza? Então Legal Mas nós vamos falar De um monte de coisa Um monte de babado Aí, gente Sabe por quê? Não é justo Que nesse momento Os caras Os gaviões Os larápios Os caras estão mantendo a mão Ó No money Money, money Bilu no dinheiro Aqui, ó Tutu Os caras adoram Esse momento Porque nego Tá fazendo festa Graça com o dinheiro Dos caras Agora, velho As empresas Mercados Mercadinhos Estão Metendo mesmo Os caras estão de brincadeira Cara Olha, pão Pão Que é sagrado Tem lugar vendendo Um pão Um pão Desse tamanho Desse tamanho Aqui, ó Desse tamanho Aqui Isso aqui é um ok Não vai pensar que é outra coisa Aqui é um ok O pão é desse tamanho Um pão Um pão Um pão Um pão Um pão Um pão Estão vendendo até por um real Cara É uma É uma brincadeira, né? É uma sacada Bandeza, cara Dois pães Dois Desse tamanho Estão vendendo lugares aí Vendendo Por um real Existe até lugar Que vende três Mas a média era quatro, cinco Por um real Semana pra cá Tudo isso está acontecendo Essa revolução O ovo A bandeja do ovo Até o nosso Tem um menino do ovo Como é que era? O siverino do ovo O carro do ovo Severino do ovo Pedro do ovo Zé do ovo Pedro pedreira O diabo do ovo O escambal do ovo A galinha do ovo O galo foi embora Porque não tem galo mais Não sei como é que vai ter ovo agora O bife de ovo vai acabar Sabe por quê? Sabe quanto a dúzia? A dúzia Que é uma Uma bandeja, né? Negão A bandeja Está custando Sabe quanto, cara? Sem Olha, sem malandragem Sem malandragem Estão de brincadeira Estão cobrando Sabe Dezessete Dezoito reais Tem lugar que vai cobrar Segunda-feira Vinte reais Uma bandeja De trinta ovos Ovos não É Como é o nome Daquele passarinho Pequenininho Que bota aquele ovinho Codorna Ovo de codorna Bora, bicho Dezessete Dezoito reais Uma bandeja de ovos Bicho Aí Aí querem acabar Com o país, bicho Vocês vão acabar Com esse país Nego Ó Que mais? Banana, né? Tem a banana Sabe quanto que era A dúzia de banana? O cara não falava Ah, está a preço de banana Não era vindo E aí? Ah, bicho Estou vendendo a preço de banana Agora não Não se fala mais A preço de banana É ouro Banana agora é ouro Sabe o que quanto está? Uma dúzia de banana Bananica Banana bacana Maquinita Se veste numa casca De banana Na mica Daquele tamanhinho Desse tamanhinho Do tamanho do salário Do nosso saudoso Nosso saudoso É Chico Anís Desse tamanhinho A banana Pequenininha Pequenininha Sabe quanto? Lá no teu bairro Está quanto, negão? Uma bananinha, né? Porque estão vendendo A seis, sete reais Pô, bicho Querem parar aonde, hein, gente? Olha Cadê o governador? Nosso governador Renan Renan Nosso governador Hoje eu vi aqui no Vilagem Mais precisamente No Graciliano A guarda A guarda Municipal não A guarda Forte Aquela da polícia Como se chama É o Ibope É a força A força tarefa Com mais de trinta Pessoas na rua Baixando as portas De todo mundo Hoje, de manhã Aqui no Graciliano Eu vi com esses dois olhos Aqui Que um dia A terra Há de comer Mas baixando as portas Mesmo Com o talão Lá O cara Não baixou A multa Pesada Tá certo? Eu sei lá Agora por que o motivo? Tem gente que está Se aproveitando Desse momento Que não deve, cara O pessoal Vai passar Fome Vai ser uma desgraça Vai ser uma desgraça Vai ser uma desgraça Bom Vamos ao bloco comercial Mas antes Vamos para essa matéria Essa aqui é a matéria Da prefeitura De Maceió Ah sim Influenza Influenza Que é É o drive Drive Through Drive through Porque fica no carro Aquele sistema No shopping No shopping Pacto Vacina Pública Ao vivo Para todo mundo Foi o alvo dessa semana Então a prefeitura Estava lá Parabéns E vamos ver Como é que funcionou Para os idosos Estamos hoje Em dia de vacinação Sendo o grupo prioritário Os idosos Acima de 60 anos A vacina contra A influenza Que cobre Contra alguns tipos De vírus Está muito prático Vaciná-los Dentro do carro E evitar que eles Tenham contato Com o restante Da população Por causa Neste momento Do coronavírus Entendo que é de extrema importância Sem vacina Não é? Apesar de ser contra H1N1 Salve engano Não é contra o coronavírus Mas ajuda muito Pelo menos Já estamos evitando Um problema Ok? Toma vacina E oriente Todo o exemplo Que venham tomar vacina Pelo menos Vamos estar mais protegidos ainda Então todos que vierem Serão vacinados A gente fica aqui Até as 16h30 No Marcel Shopping E no Shopping Pátio Os dois estão com o mesmo serviço De drive-thru E vacinação de pedestres A campanha vai até o dia 22 de maio A partir do dia 16 de abril Entram outros públicos Como os doentes crônicos Os professores da rede pública e privada E os profissionais da força de salvamento e segurança Eu particularmente achei legal Achei não É legal Porque isso é uma prevenção Não é legal? Não é Peter? Tem que ver isso aí Tá bom? Parabéns aí A equipe da prefeitura Fazendo esse trabalho Para nós Que estamos Já da terceira idade Devemos nos cuidar Eu já faz duas semanas Que eu estou engaialado Estou engaialado aqui Isso aí ontem pra Bom Então gente Confira Confira todas as ações Da prefeitura municipal de Maceió Tem aqui o endereço É o www.maceió.al.gov.br É isso? Pronto Então você vai lá Para ver todas as ações Que estão acontecendo E vamos para mais Vamos para o segundo bloco de comercial Aqui no nosso programa hoje Notícias sobre o coronavírus Em seguida E depois, claro A música vai prosseguir Nesse clima muito gostoso Com o vinho Não dá outro O cara canta bem O cara canta muito Esse cara Tá bom? Então vamos passar aí Volta já Vou tomar minha água É refresco É, volta já Vamos cantar a musiquinha? Vamos ver, né? Tem que ter a vinheta depois O vinho O vinho Pega o seu violão A sua guitarra Fica aqui comigo Me ajuda aqui na letrinha da música Porque estão dizendo O seu astral não é esse O pé é doidão O pé é menino Um lá maior Volta já Espere um minutinho O programa não saia do sofá Ok? Volta já Volta já Volta já Espere um minutinho Não saia do sofá Volta já Volta já No programa do Péu Não pode cochilar Volta já Volta já Espere um minutinho Não saia do sofá Volta já Volta já Se pode cochilar Não cochila não Que eu volto já Eu volto falando de coronavírus Que é a conversa do momento Baby Estamos apresentando Programa Sábado Shopping Show Com Péu Marques Tchau, tchau. 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 careca de falar, de você ouvir todos os, né? Então, vamos lá. Presta atenção, ele causa, né? A utilidade pública é essa. Ele causa problemas respiratórios semelhantes a gripe, sintomas como tosse, febre e em casos mais graves dificuldades para respirar. Como prevenção, como prevenção, lave as mãos com frequência e evite tocar o rosto e ter contato próximo a um metro de distância com pessoas que estejam bem. As pessoas que estão bem de saúde é bom você evitar esse... Eu acho bonitinho quando você vai no supermercado na lotérica, né? Que eu não acho se pode ou não pode, mas com distância de dois metros ali, eu vejo, eu já vi, mas tem gente que tá afungando no cangote do cara. Tem um... Tem gente que não tá... Isso também é o dever da gente que se cuidar e não sair atropelando o pessoal. Pelo amor de Deus. O que mais? O que mais? Vamos mudar aqui o texto, filhote? Isso. E a forma de transmissão, que é importante. O principal... A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada que transmite o vírus por meio de tosse e espirros. E espirros. ele também se propaga quando a pessoa toca em um superfície ou objeto contaminado e depois nos olhos, nariz ou boca. Que não pode. Presta atenção. Essa é a forma de você transmitir para o outro. Vamos para lá. Vamos mudar o disco. Esse camarada, ele... Ele gosta de tomar água de coco, né? Algumas informações, amigo e amiga que me assiste aqui da garagem. O balanço dos casos que de Covid-19 divulgado pelo Ministério da Saúde ontem, sexta-feira, dia 3, aponta 359 mortes, 9.056 casos confirmados. Mas, informações sobre Covid-19 no site, você vai agora, nota aí, www.saude.gov.br e se você é de Maceió, acesse agora www.maceió.al.gov.br traço coronavírus e só. E na próxima semana, no quadro utilidade pública, iremos abordar novamente o assunto. Porque enquanto estiver em tona, não é isso? Claro, o Covid-19, que eu não convido para ninguém, estão... Então, fiquem ligadinhos que o assunto é muito importante, o assunto é importante, é uma coisa geral, é mundial, não é isso, legal? Tem que falar mesmo. Então, o nosso programa é utilidade pública, eu acho que não estou fazendo nada de mais, ao contrário, eu estou ajudando a você que me assiste, tá bom? Continue mandando um likezinho aí, se você tem uma sugestão, que enquanto não descobrir uma ciência, não descobrir um remédio, uma vacina que acabe com isso, a gente está aqui, né? Mas vamos torcer, Deus é brasileiro, a atração musical, o vinho está vindo aí? Então, vamos para cá, vinho, vem para cá, isso. Ô, Peter, depois eu quero uma água, estou com sede, faz uma falta, uma secretária, não é? Faz uma falta danada. E esse, liga aí a viola do nosso xarang. Mas, meu amigo, vamos aqui, vamos papear um pouquinho mais que o pessoal. Ô, vinho, você é de onde mesmo? Sou de Maceió. Maceió, Lagoana. Você é casado? Casado. Pai de, quantos filhos? Eu tenho uma filha. E esse momento, você está rigorosa, você como músico, eu sei que é uma crise, é um momento, já até os meus amigos, cantores, quero falar em cantores, artistas, quero mandar um abraço e desejar muita saúde para o Sandro Becker, Lagoana, ele mora, eu acho, não mora aqui em Maceió, não sei se é no Recife, mas, Sandro, eu espero que você esteja, estabeleça, né? que ele teve um problema de coração, é uma coisa muito séria, tá bom? Então, eu espero o Beto Barbosa, que mora no Recife, que me passou essa informação, acho que o nosso querido artista, que é o Sandro Becker, não está bem, e tem outro artista nosso que não está bem, eu vou lembrar depois, tá bom? eu não queria nem me lembrar, eu queria que não nada tivesse acontecendo, mas vamos orar, torcer para que tudo dê certo. Essa classe de artistas, os meus amigos ligam para mim, Péu, Péu, faça um apelo, pede para a prefeitura, você que é amigo aí do Rui, do prefeito, do Renan, do nosso governador, sim, sou amigo deles, e, evidentemente, eu vou aproveitar o programa, já que você está aqui, nós estamos no nosso, aqui não é o parlatório, mas é a nossa garagem, de dizer o seguinte, você como um músico, e pai de família, você que não tem, não vive 100% da música, mas tem aquele que vive, só vive da música, depende da música, depende do cachê, depende do trocado lá, da comissão e tal, o que é que você tem a dizer, e como é que você está vendo essa situação para o músico, não só de, mas vamos falar de Alagoas, porque nós estamos em Alagoas, vamos falar do Brasil, não vamos falar só de Maceió. É triste, né, essa situação, porque você, todo mundo tinha o seu rendimento, não é, e assim, o rendimento que leva, a você levar com medo para casa, a você realmente ter, as suas funções, assim, pagar um colégio, do filho, de repente, assim, zerou, todo o movimento, então as pessoas ficam tristes, assim, não é, mas é o momento necessário, que forma a resolver, existe, existe um caminho, você viu um caminho, para poder, para esses que estão, que vive da música, porque tem um cara, que vive de bico, a música para ele, é um passatempo, é, sabe, é um bem para a vida, mas ele, mas tem aquele que depende, eu estou falando para aquele, que realmente, se não ganhar o cachê dele hoje, amanhã, os filhos passam fome. assim, né, você tem que ter uma alternativa, um plano B, você não vai, viver apenas de uma, de uma coisa, então, se a música não dá, eu, por exemplo, é, eu, eu, eu tenho o meu trabalho, mas, a música é o meu segundo trabalho, não é um bico, é o meu segundo trabalho, então, complementa a minha renda, então, eu já anunciei a aula de violão, então, assim, alternativas, que possam, é, ter uma rentabilidade, né, sem que você tenha um contato, assim, você, aulas online, entendeu? Pronto, tem que partir. Você não pode ficar triste, pensando, ou chorando. Esperando o que caiu do céu. Lógico que o governo precisa também, dar uma contramão, né, é, mas, cada pessoa tem que ter um, um ânimo, tem que ter uma, uma resposta. Questão de fazer, dobradinha, de ficar pedindo, vamos fazer uma campanha, pedir cestinha, você dá uma cesta, eu vejo o pessoal, fazem uma cesta, a cesta da tal, estou mandando aqui um caminhão, com, com, água mineral, mas você vai mandar aquele dia e depois. Vai continuar mandando? Não, é uma vez, vai continuar mandando uma cestinha básica, vai, o que é que vai fazer um pacote, ou a cesta básica, o que é? um litro de óleo, arroz, outro pacote de feijão, de açúcar, um café, não sei, são cinco, seis, sete itens, me parece. O que é que, o cara que tem três, quatro filhos, tem um aluguel, tem tudo, como é que fica fazendo uma campanha, para pedir cesta de alimento para esses músicos? Acho que toda pessoa tem um impacto, essa notícia, ela veio com uma bomba, de repente você, eu tinha cinco contratos assim, tocados assim, e de repente parou, então você se desanima, mas, exatamente, o pai de família, ele não pode se contentar, com a questão de uma cesta, com a questão disso, daquilo, tem que criar alternativas, falar com pessoas, que tem outras ideias, de vender outros produtos. A família, a esposa, pai, o sogro, a sogra, tem que partir para fazer o que? Bolinhos, é gente, porque também não vai ficar a vida inteira, não é para o século sem fim, amém, não, isso é até uma coisa passageira, até eu tenho que dizer o seguinte, que nós, alagoanos, temos que, que nos orgulharmos, porque ainda é o Estado, que não pegou de, de picada mesmo, esse vírus. Exatamente. Ele veio, ele está por aí, está zonando por aí, ele está, está de onda, mas você vê, tomara que não fosse nenhum, mas, me parece que são quantos, quantos, quantos óbitos até agora, dois, um ou dois? É, um só, são dois, né? Vou provar, dois, gente, tem lugar aí que está morrendo um milhão, mas mais no mil, dois, setecentos, setecentos e tal, aí então, o que eu queria pedir, em nome, aí em defesa dos músicos alagoanos, dos meus conterrâneos, eu tenho o maior carinho, né, por vocês todos, 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 os que já cantaram o meu programa, os que são artistas, que estão começando agora, foi músico, pô, está comigo, está comigo, viu? Então, o que eu tenho que dizer é o seguinte, eu vou fazer um pedido ao governador e ao prefeito, que são amigos meus, eu digo amigos assim, de, oi, me abraçar, ele gostar de mim, então, eu tenho, eu tenho esse respeito mútuo por eles. Então, eu o que eu vou dizer, o seguinte, em favor do músico, eu pediria ao governador, que procurasse com a sua equipe, que é uma equipe bacana, de gente muito responsável, que nesse momento, agora, sentasse e colocasse alguém à frente, para ver o que seria possível fazer, em prol, os músicos alagoanos, que estão, que trabalham na noite, vocês vão fazer um check-up, e vai saber quantos tem, e dá uma, assim também, eu falo com o Rui Palmeira, que eu tenho essa liberdade de falar com o meu amigo Rui, o Rui Palmeira, nosso prefeito, que, viu Rui, veja com a sua equipe, que é uma equipe de baluarte, gente bacana, trabalhadora, eu conheço todos, você sabe disso, então, viu prefeito, dê uma olhada aí, veja de que maneira, quantos tem, não é? uma secretaria, para ver o que é que pode fazer por esses músicos, que necessitam mesmo, que estão aí à beira do abismo, porque a coisa vai se agravando, não é isso? Podemos voltar logo, tomara, e não, e outra coisa, para finalizar, bom, já fiz o pedido, vamos aguardar, a outra coisa, o Vinho, antes de falar, o que eu queria, até comentei isso antes, nos bastidores aqui da garagem, contigo, que, uma das coisas que me deixa feliz, é o seguinte, o nosso estado ainda está zen, né? Ainda está zen, estou achando isso ótimo, os ônibus estão andando vazios, as pessoas estão rigorosamente, ficando em casa, principalmente, as pessoas idosas, né, da terceira idade, da melhor idade, gente, continue fazendo isso, pelo menos, a gente tem que seguir esse rumo, agora, outra coisa, gostaria de quem está lá fora, na Argentina, o brasileiro que está lá, no outro lado, né, que foi passar férias, que foi levar os filhos, para a faculdade, que só estuda lá nos estates, não tem isso? Tem, 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 cadê o, o vereador fulano? Ah, não está aqui, não está onde? Está em Bariloche, os filhos estudam onde, aquele lugar, onde o Ratinho tem uma mansão, o Silvio Santos, né, o Silvio Santos tem também lá, o Miami, né, o Silvio Santos tem, pode, pode, mas por que não fica lá? O Ratinho, não tem uma mansão lá, que eles mostram, faz questão de mostrar, os bens que tem, porque eu tenho tudo, quando eu morrer, eu vou levar tudo, essa mansão lá para o alto, então, por que vocês não ficam lá? Não vão ficar na, lá no, na, nos Estados Unidos, lá nesse lugar, por que vocês não ficam lá? Vocês que vão passar as férias, vereadores, deputados, e todo mundo, e só falam lá fora, que o Brasil, Maceió não tem lugar para vir passar as férias, né, não temos ali as praias lindas, não é só Maceió não, o nosso Brasil, que tem tantas coisas, belezas naturais, ninguém, ninguém fala, agora só se fala não, que eu fui para os Estados Unidos, que eu fui para, é, Orlando, que eu fui para, é, aquele lá, das crianças, como é o nome? Disney, essas coisas, tem que ser dita, então, vocês que estão lá, não venham para cá não, fiquem lá mesmo, não vem trazer doença para cá não, hein, é o que eu gostaria de pedir, vocês que estão lá, com dificuldade de vir para cá agora, Alagoas é bom, o Brasil é ótimo agora, fiquem lá, fiquem lá, não tragam essas coisas para cá não, porque às vezes não traz esse negócio para cá, então, fique de boa ali, lá, e aí, vamos fazer o que meu grande, vinho, tomar vinho, o vinho gente, eu perguntei, mas por que vinho, aí, não, é pseudônimo, vinho, vinho, vinho é, e vinho não, mas é assim, seguinte, é, Flavinho, o nosso querido, vamos fazer o que, vamos fazer agora, vamos lá, o Neventori regravou a música do Ivete Sangalo, ficou bem legal a versão, vamos fazer, ó, depois tu vai fazer, tu mexeu comigo, tu mexeu comigo, porque eu sou fã dos Beatles, os The Beatles, eu tenho, então depois você vai fazer, não sei em que momento do programa, você vai fazer Beatles com a gente também, vamos lá, vamos fazer já então, vai lá, Michel, o Neventori regrabalo, o Neventori regrabalo, Oh, yesterday, and suddenly, won't she have to go, I don't know, she was unsaved, unsaved. Oh, yesterday, and yesterday, love is up to me, is a game to play, now I need a place to hide away, oh, I believe yesterday, and she had to go, I don't know. Oh, she wants unsaved, 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 something, no, no, I don't, for yesterday, yesterday. Que maravilha, bicho, matou a pau, velho. Você veio tirar uma onda aqui na garage, na garage do Peter, na garage do Péu. Rapaz, que beleza, canta muito, né, ô, negão? Como é, você ficou alguma coisa contra o rapaz, não? Ah, não, ok. O cara mete The Beatles aqui, bicho, brinca, e esse cara, ele canta com uma facilidade, muito bacana, ó. Esse é o cara, esse é o cara. Nós vamos antes do bloco 3, né, dos comerciais, iremos, segura firme, iremos, é, o próximo bloco é do próximo bloco, então. Eu pensei que era agora já para cortar para a galera, né. A galera do Face, fica informado com as notícias do Jornal Tribuna Independente e finalizar com o nosso vinho MPB. Aguarda aí, porque o programa vai até as 200 horas da manhã, tá bom, gente? Segura essa onda aí, vamos cantar. Agora, aquela, eu gostei daquela sua tiradinha aí, você pegou com a facilidade o Volta Já, porque é todo mundo que anda, né, tem o Volta Já, tem o Volta Já, tem o Volta Já, é o comercial. Aí eu disse, eu tinha outras canções, aí eu disse, vou fazer essa música e tal. Olano, depois tem como a gente mostrar a dança do Calango na versão que eu fiz na paródia? Tem? A paródia que eu fiz, fica em casa, com a paródia que eu fiz do, a dança do Calango. Mas vamos lá, vamos ver se você lembra lá, mas ó. Volta Já, volta já, espera um minutinho, não saia do sofá, volta já, volta já, no programa do Péu não se pode cochilar, volta já, espera um minutinho, saia do sofá. Volta já, volta já, volta já, volta já, no programa do Péu não se pode cochilar, se cochilar, o cachimbo cai. Estamos apresentando o programa Sábado Shopping Show com o Péu Marques. Nova Maceió é transformar pra melhor, olha a mudança aí, são obras em diversos bairros, deixando a cidade de cara nova. Tem obra no Aeroclube, que vai ganhar sistema de esgoto, drenagem e asfalto novinho em várias ruas, para melhorar a vida de quem mora lá. No Aeroclube e em toda a cidade, a Nova Maceió chegou para ficar. Repara que chegou, para as ruas melhorar, é a Nova Maceió, que chegou para ficar. Prefeitura de Maceió. Só reparos, mangueiras hidráulicas. A Só Reparos tem como objetivo satisfazer os seus clientes com o seu atendimento rápido e eficaz. Trabalhamos com produtos de alta qualidade, com os principais serviços de mangueiras hidráulicas, bombas hidráulicas, bombas hidrolavadoras, compressores de ar, caixa de direção, cilindro hidráulico, comando hidráulico, caixa de câmbio, cardãs, produtos para lava jato, produtos para posto combustível. Aceitamos todos os cartões. Só reparos, fica na Rua Santa Lucia, número 51, prédio Tabuleiro dos Martins, com o telefone 3372-3499, WhatsApp 98117-7388. Só reparos. Jorge Smartphone, assistência técnica especializada, peças originais, técnicos especializados, laboratório completo para análise e conserto de smartphones. Todos os serviços com garantia. Jorge Smartphone, 3024-03-38, WhatsApp 98804-8444. Direção Acessórios, tudo em acessórios, para celulares, antenas, caixas musicais, películas, fone de ouvido, carregadores e muito mais. Direção Acessórios, Box 24, primeiro piso, organização Naldo e Meire. Val Construções, material elétrico e hidráulico, ferramentas em geral, fechaduras de várias marcas e modelos, material de pintura em geral, cal, cimento e muito mais. Aceitamos cartões. Disca entrega, 3353-5055, na Avenida E, quadra E3, número 382, Graciliano Ramos. Voltamos a apresentar, programa Sábado Shopping Show, com Péu Marques. Vamos, já estamos de volta com o programa Mais Brincalhão da Era, não é isso? Você que está me acompanhando, obrigado pelo carinho, tá bom? Nós vamos agora às matérias do Jornal Tribuna Independente. E outra coisa, é bom ser parceiro da Tribuna Independente, até porque? Ser cliente porque você recebe jornal na sua casa, não é isso? Aí, é online, não é isso? E tem online também, não é bom? Mas o Jornal Recebendo em casa é bom, porque evita até de você ter contato com as pessoas lá fora. Não vai comprar na banca, já recebe tranquilamente. Vamos lá então para a matéria? Pode cortar para lá então. Alano Yedison, Alano do Nascimento. Por onde eu vou aqui? Deixa eu aqui, olha gente, vamos ler aqui. Essas matérias você já tem praticamente, olha, está aqui, ó. Tribuna Independente. Alagoas registra duas, a segunda morte, não é isso? A segunda morte, por coronavírus e número de casos, sobe para 23. Graças a Deus. Ô gente, sem alarde, né? Sem alarde, não. Olha, a mágica. Porque vocês viram, era tanta, todo dia morriam um motoqueiro, dois, três morriam. Agora nunca mais ouvi falar que morreu um motoqueiro. Tem que ver isso também, né? Mas vamos lá. Aqui está falando do Bolsonaro, eu vou pular isso aqui, porque é política, não... Política com cá não é comigo. Aí o Sertão Alagoano, defesa civil alerta para risco de nova enchente em Santana do Ipanema. Eu já fiz aqui as minhas condolências, né? Todos lá. Uma barragem em Águas Belas, né? Pernambuco ameaça se romper e inundar cidades sertanejas alagoanas em apenas 90 minutos. Olha aí. Tem aqui o fake news, né? Faf anuncia roubo de taça e depois diz que foi uma ação do marketing, né? O marketing, o marketing. Aqui já está na coluna política, aqui você pula, pula aqui a política, porque isso aqui é para quem faz academia. Venda de ovos de Páscoa artesanais caem, né? Então, os ovos de bandeja, uma bandeja de 30, estão cobrando aí 18, 19, 20. Daqui a pouco vão ter que comprar cada... Eu vou comprar umas três galinhas para botar em casa. Será que ela... Como é que tem que fazer, negão? Então, me ensina depois, viu? Vamos trazer o galo para cá. Travei um galo. É? Cucuru, cucu. Não, mas ele falou do ovo de Páscoa, mas eu lembrei do exagero. Estão fazendo um crime, cobrando 18, 19, 20 reais em 30 ovos. Quer dizer, ovos de codorna, aquilo lá, não é ovo de galão. É distanciamento, muda a forma de celebrar a Páscoa. É sintel entrega, casarão histórico no Mutange. Ah, o Mutange saiu de lá, o CSA, mas vamos ver lá, né? Vamos lá. O que mais tem aí? Olano. Tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa? Pronta, aqui fala daqui da Santa Casa. Deixa para lá que o Bolsonaro é processado no Tribunal de Aia. De Aia, de Aia, Aia, né? Aia. Passa, pode pular isso aqui, porque é política. Estado registra, já falei aqui, né? Segunda morte por Covid-19. Recuperação da hortelaria deverá levar alguns meses e mais. Pula, pode pular, viu, Olano? Aqui é esportes, fake news da Pfizer, no caso da repercussão negativa. Aqui tem, está falando, né? Faça sua parte contra o coronavírus. Em caso de febre, tosse e dificuldade de respiratório. Eu já falei, né? Mas vamos repetir de novo. Vá a uma unidade de saúde ou um pronto atendimento perto de sua casa. Precisa, evite ir ao hospital. Viu, gente? Qualquer alarme, não vá para o hospital não, senão você vai e fica e não volta mais. Aí é complicado. Vamos lá. Só no caso de muita necessidade. E para isso você vai ter pessoas que vão estar do seu lado. Uma obra fundamental. Quem é esse rapaz? Esse escritor, né? Não dá para ver bem. Dá um zoomzinho aqui. Pronto, vamos falar o nome dele, né? É, imprensa oficial lança. É a metamorfose dos olimpárquias, olimpárquias, nossa, de Douglas Aprata. Ah, doutor Douglas Aprata, meu grande amigo. Um livro e uma análise profunda das transformações políticas e adaptações sociais ocorridas em Alagoas com o começo da República do Brasil. Parabéns, um grande abraço ao meu querido doutor Douglas Aprata. Um grande amigo meu. Um carinho especial para esse rapaz. O que mais só muda? Mudou aí? Mudou. Aqui é o Top News, né? Com o meu amigo Elenilso Gomes, não é isso? Elenilso Gomes. Um abraço para ele. E aqui tem o nosso coluna de Top News. Está aqui, né? Tem aqui só celebridades. Não é isso? Grande abraço a todos. Tem o Janga com delivery. Tem lá, moda em suspenso e acaba por aqui mesmo. Parabéns, Lídia Coutinho. Tem o Barul, Choque. E acabou, e acabou. Só isso mesmo, não é isso, gente? Futebol não falou, não tem nada de futebol, né? Então vamos voltar aqui no nosso, na nossa garagem central, aqui no parlatório. Sim, e agora nós vamos, matéria do Jornal Tribuna Independente, eu já falei, né? Um beijo para todo o pessoal. E a atração musical Vinho, MPB. Não é isso? MPB, uma música agora. Eu quero, na verdade, comentar, fazer um comentário da galera do Face. É, claro, claro, claro. Vamos chamar o nosso vinho aqui. Vinho, venha para cá. Enquanto você vai cantarolar aqui, você já deu um baile. Você não tocou, você deu um baile, baile de formatura. Você foi em todos os cantos do mundo. Canta muito, toca muito. E depois que você fizer a primeira, eu vou... Viu, gente? Você que está mandando seus likes, a gente vai já ir para a galera, tá bom? Ele nem fez o Instagram, né? Vamos ver o Instagram. É a Mica que faz, não é? Um abraço para ela, um beijo. Então, venha para cá, Bruno. Quando você passa, eu sinto o seu cheiro. A luz dos seus pássaros para a tua graça. Ai, 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 ai. O teu tempero é de divindar. Perco o som, não paro de pensar. E nos seus pássaros, onde quer que eu vá? Quando você passa, eu sinto o seu cheiro. A luz dos seus pássaros para a tua graça. Ai, ai, ai. O teu tempero é de divindar. Perco o som, não paro de pensar. E nos seus pássaros, onde quer que eu vá? Eu deixei em teus braços um laço perfeito. Me dá essa chance, meu bem. De golpe de beijos. Me dá essa chance, meu bem. De golpe de beijos. Me abraçar e me beijar, me chamar de meu amor. Me abraçar e desejar, vem gostar pra mim o seu amor. Me abraçar e me beijar, me chamar de meu amor. Me abraçar e desejar, vem gostar pra mim o seu calor. E o Beto, você faz Beto, assim, alguma coisa do Beto? Umazinha? Não. Beto, Roberto, Carlos. Faz umazinha, assim. Só uma meia boca do Roberto. Só tudo dele, não. Só um pedacinho aí, mano. Porque a mulherada em casa, né? Uma ama de paixão, Roberto Carlos. Veja bem, preste atenção, essa é a nossa canção. Veja bem, veja bem, a razão e o porquê de nascer uma canção assim. Pois você é o amor que existe em mim. Esse cara é diferenciado. Esse cara é feitudo. Esse dia, o MPV, cara. Depois você vai deixar aqui o nome das redes sociais e tal, viu, bicho? Caramba, eu vou ter que abrir uma boate aí, abrir um restaurante aí pra controlar você, bicho. Quero mandar um abraço pro meu amigo e querido, é o Perrone, né? Perrone, um abraço pra você, querido. Perrone, o Nan, o... A galera também, o pessoal da... Oh, meu Deus, os cangurus, né? O Mano, Mano, um grande beijo. O menino de Alagoas, de Alagoas. Quem mais essa turma toda? Do grupo, nosso grupo, do WhatsApp. Olha, entra, nós temos um grupo, né? O grupo do PEL. Mas é fechado, né? É uma coisa só pra artista e tal. Quem mais, meus amigos, cantores? Aquela menina, Plácido, como é aquela cantora? Hein? Orleano e Plácido, um grande beijo. Nereide Lopes, o meu querido Vavá, do Barraco. Quem mais? O Canarinho, a Farra Absoluta. Ô, gente, é tanta gente boa. Crismeu, lá de Rio Largo, né? A Radielso também, o pessoal de Santana do Ipanema. O, hein? Irineu. Lembra aí que é bom, os caras acompanham o programa. Ô, Pé, obrigado. Lembrando da gente aí, do pessoal que canta no programa. O Ives Maceió, meu querido Ives Maceió. É Assunção. Hein? Rogério Nicássio, do Acordeon. Eita, como tem gente boa, né, gente? Ah, é uma maravilha, é uma maravilha. Nós vamos, na próxima semana, temos o cantinho dos artistas alagoanos. Vamos ter aqui um painel. Vamos ver se vai dar, né, para fazer um painel. Para a gente ir mostrando aqui. Vamos deixar as coisas acontecerem, né? Bom, e vamos agora ao comentário, né? Vamos aos comentários da galera. Quero saber como é que eu estou de bem com esse chapéu do Lampião. O Lampião era assim, cara? Será que o Lampião dá para me encarar? Dá nada. E aí, vamos lá. O Lampião desceu a serra, Fui morar na cajazeira Fui buscar mulher bonita Para dançar, mulher rendeira Olê, mulher rendeira Olê, mulher renda Tu me ensina a fazer renda E eu te ensino a namorar Peraí, deixa eu trazer os óculos do Lampião E botar esse aqui A galera, quero ver, quero ver como é que eu estou Ah, o programa Sábado Shop Show está ao vivo Para todo o Brasil, live de quarentena com o Péu Mar Que está aqui, a Josefa Lima Beijos, Nádia Gomes Beijos, Nádia Gomes Boa tarde, Péu Áudio está baixo Ah, melhorou, melhorou Então deu uma melhorada Baixo, vai melhorar aqui, viu? O Ivan Edson Alano Do Nascimento, Peixoto, Pelé e Garrincha Respondeu Fixar o comentário, isso aqui? Edir Nascimento A Josefa Lima também, alegria Curtiu, fixar tal, tal, tal Edir Nascimento Dovo Sucesso O que mais aqui? Josefa Só ela que está falando aqui? Está faltando Eu e o meu pequeno Ela ama bater pau Ah, sim, é a Josefa Lima, né? Que é a deusa Grande beijo para ela João Bezerra Alex de Evangelis É isso? Ah, Alex de Evangelis Um grande abraço Oh, Orlani, falou, né? Falou nela, né, Orlani? Plácido, está fazendo falta, viu? Nós vamos estar em um novo local Depois, com calma Quando a coisa estabelecer, viu? Viu, Orlani Orlani Plácido Quando as coisas começarem a funcionar Legal Aí nós vamos voltar com a banda também Com o bacana O menino do brega Como é o nome dele? O Regis do bacana Grande beijo para ele Quem mais aqui? Ela mandou um abraço aqui para o Péu O Orlani está mandando Sandro mora em Natal Ah, em Natal O Sandro Becker Que sofreu Apareceu ele realmente numa maca Teve um probleminha Mas vai ficar tudo certo aí, viu? Meu amigo Sandro Que mora em Natal Um grande beijo aí para o público Quem mora em Natal É no Rio Grande do Norte É isso? Um grande beijo aí para todo mundo É coisa linda Plácido Coisa linda Quem mais aqui? Renan Perrone Olha aí, Péu Saudade Ah, que saudade Você é um cara de pau É, grande cantor Grande maravilha Antônio Emeterio Também mandamos um abraço para ele O Rony Gama, Péu Manda um abraço para Jacintinho Valeu Ah, o Jacintinho O Jacça Todo mundo conhece O Peter que fica me impondo aqui Ô, Rony Não fala, não fala Terminou aqui? Tá bom, Rony? Grande beijo para você Um grande abraço, querido Faz falta, viu? Tá fazendo falta Tá fazendo falta Bem E nós vamos agora para o comentário Depois do comentário da galera Ah, tem a música do Corona? Ah, sim, gente Eu prometi tudo que a gente promete Já prometi virar peixe Ia virar gato Ia virar tainha Ia virar um monte de coisa, não é isso? Eu vou trocar esse chapéu do Lampião Deixa eu ver esse chapéu Deixa eu botar um outro chapéu aqui Peraí, peraí Qual que vai ficar melhor? Vai ficar Vou botar esse aqui Esse aqui Esse aqui Pronto Olha, gente Vocês sabem que eu gravei a música A dança do calango Há muito tempo Há muito tempo Ainda foi no momento que o Jacinto Da Condil Estava aqui conosco Aí depois do falecimento Ele me deu a ideia Porque eu brincava com o meu programa Imitando um calango E nesse motivo Aí eu peguei a dança Aproveitei o momento E fiz uma brincadeira É uma sátira Sátira que chama não É uma Eu fiz uma paródia É uma parodiazinha Aí essa daqui Eu até escrevi do mesmo jeito Eu estava pegando o violão E comecei a mudei Você vê que está tudo aqui Dá para ver o que eu fiz Fiz assim Tudo muito rápido Uma coisa caseira, né gente Aí eu fiz assim Eu vou tocar a música E vou dublar Mas a letra Eu vou também tentar Cantar para você Dá para soltar aí, Alano? Atenção É a paródia Que fala Olha Eu quero falar Eu quero fazer um pedido Se você não tem casa Não pode Atenção Olha o coronavírus Quero fazer um pedido Olha o coronavírus Quero fazer um pedido Se você ficar em casa Não corre nenhum perigo Se você ficar em casa Não corre nenhum perigo Olha o coronavírus Quero fazer um pedido Olha o coronavírus Quero fazer um pedido Se você ficar em casa Não corre nenhum perigo Se você ficar em casa Não corre nenhum perigo Ui, ui, ui Ai, ai, ai Começa lasmando as mãos Uma em cima, outra atrás Ui, ui, ui Ai, ai, ai Esse vilão do inferno é coisa do satanás Ui, ui, ui Ai, ai, ai Começa lasmando as mãos Uma em cima, outra atrás Ui, ui, ui Ai, ai, ai Esse vilão do inferno é coisa do satanás Está morrendo gente em todo lugar Coronas vírus, só Deus quem pode curar Eu voto fé, Deus é pai, é brasileiro Coronas vírus é um novo pesadelo Ui, ui, ui Ai, ai, ai Começa lasmando as mãos Uma em cima, outra atrás Ui, ui, ui Ai, ai, ai Esse vilão do inferno é coisa do satanás Vai pra lá Olha o coronas vírus aí Vamos lavar as mãos Cuidado Vamos acabar com ele É, simbora Toca mesmo E o ovo E o ovo está subindo A banana O pão Está deixando o pão É uma brincadeira, né gente Mas é uma brincadeira alegre Para descontrair Mas eu estou falando aqui, né Que é bom então lavar as mãos Independente de vírus ou não Eu acho que isso foi uma grande lição Para o povo brasileiro Que não tem esse costume de lavar as mãos Não é verdade? Não tem mesmo E isso também Eu não tinha Não tinha essa coisa de uma regularidade De estar lavando as mãos Hoje não Hoje eu já chego com a roupa da rua Deixo a roupa lá fora Já dentro de casa a gente com a outra E esse cuidado do carro A gente nunca teve esse cuidado de estar Mas hoje já é uma obrigação E isso já era para ser feito há muito tempo Esse tipo de educação Isso é uma educação doméstica Que só vai se fazer bem para a gente mesmo Se a gente quiser não ligar Então é problema de cada um Não é bom? Então vamos sinalizar o programa É isso, Peter? Deixa eu chamar aqui o meu O meu grande Pode pegar a sua A sua guitarra vazada Não é isso? Esse cara é maravilhoso Gostei do vinho Ó gente E no próximo sábado A gente espera Não espera Não sei o dia da manhã Que só pertence a Deus Mas se ele nos conceder Estaremos aqui na garagem Ou em outro lugar Nós temos um local Temos um local Fomos convidados para fazer o programa Em um shopping maravilhoso Aqui em Maceió Viu? Já estou dizendo assim Que é para todo mundo Se quiser eu botar o olho grande Que bota Porque tudo eu falo Não dá certo Mas fui convidado Por uma pessoa muito distinta Um cara maravilhoso E assim que passar essa onda Nós vamos fazer Fazer esse trabalho E eu conto com O apoio Com a presença De todos os cantores De A A Z Não é isso, Peter? E muita coisa Amiga Que a Gael Vai voltar Com o quadro dela De olho nos famosos Vamos ter o cantinho Dos artistas Vai ter brincadeira Vai ter também Negócio de CD Dos discos Vai ter perguntas No ar Vamos ter o repórter De rua Vamos fazer o programa Bem animado Se Deus quiser E ele quer Bom Meu rapaz Venha para cá Você é um catedrático Você é o dois em um Você é pau para toda obra O cara faz Muito bem Vem para cá Ver se o tamanho Está bom Está bom Então Ovinho É redes sociais Eu quero que você Deixa aqui Registra teu placar Isso Os seus contatos Mesmo sem No momento Nós sabemos Do que está acontecendo Se pode se apresentar E tal Mas você já deixa Para as pessoas Já acompanharem você Numa oportunidade Bem próxima Por favor Instagram é Vinho Underline MPB Contato é 9156 5379 Dicas de música Aula de violão Se tiver alguma dúvida Alguma coisa Ah Vinho Quero uma dica Pode entrar em contato A gente vai Faz uma live Dar as instruções Esse é o momento Do distanciamento Mas a gente quer aproximar A música das pessoas Então você está em casa Sem fazer nada Então vamos lá ter uma aula Pegar aquele violão Que está encostado Na parede Lá no guarda roupa Vamos lá E o Vinho está aqui Para ajudar vocês Um abraço Vou mandar um abraço Um beijo para o Coca Ex-jogador Do CSA Do CRB Para toda a equipe Do CRB Também Do roupeiro Até o presidente O CSA também Porque acabou perdendo O seu patrimônio Que era lá No Mutange É isso O Mutange Agora se fechou Que as fendas Começaram a abrir Até nas avenidas Ali em Pinheiros Quer dizer Ali está um processo De demolição Naquela área toda Que é uma pena Mas vai dar tudo certo E eu espero Que o CRB Ele está vindo Do CSA Vai ficar aqui Bem próximo Da gente Aqui no Graciliano Ramos Não é Vilagem Aqui no campo Do Corinthians Então a gente vai estar Mais próximo Dos jogadores Fazer matéria Com os jogadores Que lá no Mutange Ficava longe Mas aqui já dá Quero mandar também Um abraço Para o pessoal Do futebol Os jornalistas E também Os esportistas E os comentaristas O nosso Aquele menino Ele foi com a Flora Cica Valcante Aqui eu mando um beijo Para a Flora Cica Valcante Para a filha dela O Márcio Delano Aquele outro Que trabalha com ele Que recebeu o medalhão O Aquele O Torres Antônio Torres Antônio Torres Um abraço para você Júnior Bahia Géu de Almeida Roberto Barbosa Que está assistindo a gente Batista Filha Batistinha Um beijo para você Lembra mais aí Alguém que o pessoal gosta Siqueira Júnior Grande Siqueira Eu não sei se vocês sabem Mas um dia ele deve comentar Disse olha o primeiro programa A minha primeira Aparição A primeira aparição De Siqueira Júnior Só porque ele citou Foi no meu programa Na TV Alagoas Assim que ele chegou De Palmares Que veio aqui A pedido do Edinaldo Muniz Que era diretor da TV Alagoas Na época Aqui eu mando um abraço Edinaldo Muniz E o Edinaldo pediu Péu Tem um cara muito maluco Um cara muito louco Eu disse Quem é ele? É o Siqueira Júnior O que é o Siqueira Júnior? Como ele é? Rapaz você vai achar ele engraçado Ele chegou ontem aqui Com a mão na frente E outra atrás Vamos dar uma força Para esse cara Para esse rapaz Vamos dar uma força Para ele Você tem um lugar no júri? Porra O meu júri Era seis Não tinha espaço Na TV Alagoas Para botar mais ninguém E agora Como é que faz? Está tudo lotado Era uma briga Uma concorrência danada Para ser júri Júri do programa Tinha calor Aí ele disse Rapaz Ele chegou Está aí Dá um jeito aí Como é que você faz? Tira alguém Sei lá Aumenta Bota sete Eu botei sete Aí ele ficou Inclusive até Espremido lá Aí eu conheci o Siqueira E ele participou No programa Tem não sei quantos Programas de júri Na TV Alagoas Você lembra disso Né Negão? Lembra? Lembra E um momento Que me fez Que me marcou muito Foi em um dos blocos Do programa Faltando Trinta minutos Para o termo do programa Era gravado E Eu estava com a pressão alta Eu estava Não estava bem Teve lá um problema E eu estava Estava realmente Com a pressão alta E E um amigo do júri Disse Vamos ter que levar o Péu Na Santa Casa Então está com a pressão alta Eu estava sentindo Alguns sintomas E quem vai terminar o programa? Tinha que terminar o programa Para fechar o bloco Aí eu disse Pô, vamos chamar o Siqueira Que é o mais maluco Aqui da turma O mais doido, né? O mais maluco E era realmente Então não teve problema Ele veio Não, Péu Pode ir Eu fiz E fez o programa Com muita categoria Quem eu aproveito E mando um abraço Sucesso Para você, meu amigo Onde quer que esteja Saúde, tá bom? Quando me amasse É, ó Precisa falar Do seu programa Agora você que é famoso Não precisa falar Mandar alô para mim, não Eu quero só Quando vocês Estiverem aqui em Alagoas E visitarem aqui A nossa terra Eu quero prestar homenagem Com o medalhão do Péu Márcio Para você, tá bom? Aí quando você chegar aqui Péu Cheguei Aí eu Trazer você no meu programa Porque seria Seria muito bom E se você não aceitar A gente entrega E depois você registra Aí, tá bom? Siqueira Vamos junto Bom, vamos lá então Agora, só para finalizar Vem aqui Chega mais aqui O MP Vinho MP MPB De 1 a 10 Que nota você dá aqui Para a minha paródia A dança do Calango Tem que ser na moral Não é porque é o Péu O que é que você achou Da letra, da colocação Do coronavírus A ocasião Requer, né? Esse tipo de música Então assim Para mim é 10 Tá? Né? Vamos lá Mergulhar No azul piscina No mar de pádio Será Deixar o sol bater No meu rosto Ai, que gosto Me dá Mergulhar Mergulhar No azul piscina No mar de pádio Será Deixar o sol bater No meu rosto Ai, que gosto Me dá Minha jangada Batindo pro mar Minha pesca Minha sereia Du-du-du-du-du Minha sereia Du-du-du-du-du Minha sereia Minha sereia Ponta de lábio Descrevi Comoravista Viajei De maracino Te encontrei Maceió Minha sereia Ponta verde Passaram Seus braços Embarco Saudade Maceió Ponta de lábio Descrevi Comoravista Viajei De maracino Te encontrei Maceió Minha sereia Ponta verde Passaram Seus braços Embarco Saudade Maceió De maracino De maracino Sol de maracino É de eterno E de ilusão Oh Maceió Você roubou Meu coração Ai que saudade Do céu Do sal Sol de Maceió Ai que saudade Do céu Do sal Sol de Maceió Ai que saudade Do céu Do sal Do sol de Maceió Aqui saudade Do céu Do sol Sol de Maceió Oh Olha terminar Fica do lado De cá Gente Terminaram o programa Com a doçura De músicas De dois grandes Alagoanos De dois grandes Artistas De dois grandes Compositores Certo Sem fazer média Nenhuma Carlos Mouras E Beto Barbosa Ou Roberto Barbosa É um orgulho Que são as músicas Que são o hino São as São o que é O ícone Da nossa terra Cara Na voz do Do nosso querido Vinho MPB Que veio aqui Tirou uma onda Disse pra que veio Você ouviu bem Não faz tipo Simples Uma viola Uma guitarra Vazada Que toca pra caramba Essa aí Que mostra No vídeo inteiro Pra você O cara Além de cantar bem É um cara Que fala bem É um cara Que canta bem Música Só não cantou Música Italiana Mas também faz Itália Faz Itália Como que é Itália Só um gritinho Mildinho 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 Ela foi no começo Uma epidemia Forte Né Ampidemia Não é Pandemia Uma pandemia Fora do comum Então Aqui vai as nossas Graças Vai o nosso O nosso carinho Especial a todos os Italianos Do Brasil e do mundo Bem eu quero Nesse momento aqui Agradecer De todos Para todos Muitíssimo Obrigado Deixa eu começar aqui Com a água mineral Refresque Falar na água refresque Eu queria Eu queria Tem como pegar aqui A garrafa Só para eu dar aqui Um close Tem como aí Que Isso aqui A garrafa Refresque Essa garrafa É a minha Viu Posso Posso beber Posso beber Aqui não Aí é dele É a sua Essa aqui Não mas mostra aqui Aqui a Dá um close Aqui Isso Olha a água mineral Tá tudo certinho Um abraço Obrigado pelo apoio Não pode faltar Beba muita água Agora que é o momento Beber água Água de coco Água de coco Olha Tem um lugar aqui No Vilagem Campestra Que é onde passa o ônibus Tem um lugar Que tá cobrando Esse cara é o 10 Tá comprando Vendendo Um água Um coco Água de coco Um real Um real Agora é um coco Doce Cheio Dá quase Uma garrafa Porque é difícil Você já compra Água de coco Tem pouquinho Aquela água O líquido Muito pouco E essa não É água Pra matar a sede Vende mesmo Um real Esse cara Tá bem Porque ele vende muito E é um cara honesto Pra mim é honesto Vendendo água de coco É um real Se você disser na hora Uma hora dessa É seis, sete, oito reais Um coco Problema não sei Bom gente Já fiz aqui o agradecimento Eu também quero agradecer A cafeteria Estação Maceió Que volta a funcionar Em breve A direção Acessório Que volta a funcionar Em breve Só reparos também Assim também É o Val Construção É Prefeitura Municipal De Maceió Tomando todos os cuidados Juntos Construímos um novo Tempo Que mais Aí vem aqui Mil sabores Quero agradecer também Vai funcionar em breve Que é a lancionete A Zilma Lanches Aqui também Que vai funcionar em breve Né Zilma Serralharia Novo Horizonte Não tá funcionando Mas vai funcionar Em breve E o quiosque Do meu amigo Macarão Aqui eu mando um grande abraço Bom E agradeço aqui Os finais Quero agradecer a minha equipe Que é pequena Pequenininha Mais competente A gente vem aqui Brincar de televisão Fazendo uma onda A gente vir aqui Uma onda Brincar Pra você que tá aí No sofá Pra você que tá aí Com a família Tá recebendo Na família Da sua casa Claro Você em cada Cada um do seu quarto Em seu lugar Então Tem alguma coisa aqui Dos meus técnicos Não Eu tô vendo Só agradecimento Sinais aqui E parou tudo Aqui no ar Pronto A minha produção É o Peter O Peter Paul Diretor E produtor geral O Ivan Edson Alano Do Nascimento Câmeras fixas Imóvel É o caso dele Fernando Barbosa Que é ele Fernando Barbosa Ah sim Era o fotógrafo Que não veio Um abraço Para o Fernando Fotógrafo Que não veio A gente pediu Para que não viesse E um forte abraço Também a todos É A todos Estaremos Estaremos aqui Na próxima semana A partir das 16 horas Que é o próximo sábado Com vocês direto Aqui do nosso Com o nosso Facebook Claro Na garagem do Péu Ou em outro local Só Deus sabe Vamos também aqui Orar Pelo O Brasil Finalizando aqui Uma corrente Você que está me assistindo E que é católico Que gosta de Deus Que gosta de Jesus Que tem sentimento Pelas pessoas Que não ri da cara do outro Nesse momento De tanta angústia Você não quer ver o pior O seu vizinho Da tua rua Do teu trabalho Porque você está trabalhando E o outro não está Porque você é aposentado Ganha mil reais E o outro não ganha Aquele que está Numa situação É muito difícil No momento Então Se você não é dessas pessoas Que julga O seu próximo Então eu gostaria Que você fizesse Essa corrente E ler comigo E rezar Orar O importante Que é Deus Vamos falar em Deus Né E Para um Deus Tão maravilhoso Eu acho que a gente Tem que ter até o chapéu Porque é uma questão Até de respeito Não olha não O cabelo aqui Do rapaz Né Não sou pastor Né Mas Até que não Até que dava para ser Um pastorzinho Mas vamos lá Pastorzinho Não Pastorzão Então gente Vamos orar Para que Esse coronavírus Acabe O mais rápido possível Para que Todos nós Possamos voltar Voltar Nossas atividades Normais Todos nós Precisamos Voltar A trabalhar Em breve E oramos Então eu quero Nesse momento Fazer aquela reza Que Jesus Ele nos ensinou Que é o pai nosso Você sabe Você sabe o pai nosso Você aí sabe Não A tua mãe não ensinou não Ah Que pena Mas ela sabe Fica de olho nela De todo mundo Que está aí Me ouvindo Me acompanhando Vamos Rezar Né Para um Deus Nos Chega mais Acabar com essa angústia De tanta gente De milhares e milhares Dessa humanidade Toda né De todos os seres Né Então vamos lá Comigo Pai nosso Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós É o vosso reino E seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos Aqueles que tem nos ofendido E não nos deixeis cair Em tentação Mas livrai-me Do mal Amém Obrigado Senhor Que todos tenham Um domingo De paz Um resto de noite Né Um finalzinho De semana Feliz Quem sabe que na segunda-feira Uma boa notícia Né Olha Como Deus é maravilhoso Deus é maravilhoso Não esqueça nunca De agradecer a Deus Né Tá bom E agora Pra finalizar Então Cantar A paz Que ficou legal Esse final do programa Pensei que podia viver Por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo Não iria me derrubar O outro já tomou conta do meu ser O pecado devastou meu viver Fui embora de seu pai Fui embora de seu pai Estou cansada na minha vida Pena o pai Se sou do próprio e pecador Bem mais forte meu Senhor Que me cura por amor Chega por amor Igual Chega por amor Que me cura por amor Prime vom